No quadro, na sua casa, deste sábado, a história do seu Plínio e da dona Vanilde. Uma história maravilhosa, fez com que a gente possa realmente refletir sobre muitos pontos da nossa vida neste final de semana, que está imperdível, no programa Repórter Cidadão, neste sábado, na sua casa. Espero você! Oferecimento Inca Escondimentos A Inca Escondimentos faz parte da vida das pessoas há 37 anos. Numa nova sede de mais de 6 mil metros quadrados de infraestrutura e equipamentos de ponta, mantendo sempre a qualidade e excelência, impulsionando um crescimento de forma sustentável. São mais de 3 mil itens no catálogo. Na Inca, a tradição se encontra com a inovação e a qualidade sendo a essência de cada ingrediente que colocamos à sua mesa.